Há cinco meses, novos procedimentos do Corpo de Bombeiros simplificaram o processo de abertura de empreendimentos no Estado. As medidas são válidas para o licenciamento e início de atividades de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. A partir de agora, empresários poderão licenciar seus empreendimentos por meio do fornecimento de informações e declaração de que adotarão medidas mínimas de segurança, desde que o empreendimento esteja caracterizado como baixo risco de incêndio e pânico. Hoje o Estado tenta descomplicar para que as empresas possam iniciar a produção do seu serviço, ou seja, instalar uma nova empresa. Às vezes o empresário conseguiria fazer isso com 200, 300 dias. E essa é uma burocracia que não deve mais acontecer. O Estado deve ser ágil e eficiente. E da mesma forma o Corpo de Bombeiros participa nisso pela emissão do alto de vistoria de Corpo de Bombeiros, que é aquele que a edificação está segura e a pessoa pode habitá-la da melhor forma possível. O empresário, ao nos procurar, pretendendo abrir o seu negócio ou ampliar o seu empreendimento, a gente vai ter condições de orientá-lo melhor sobre as questões que os bombeiros exigem, em termos de estrutura física, em termos de equipamentos, de energia elétrica, riscos que aquele empreendimento pode levar aos seus colaboradores ou até à própria sociedade. Então, isso tudo vai facilitar para que a gente dê mais orientação ao empresário, para que ele saia mais consciente de como ele vai montar a sua empresa, seguindo todas as legislações e normas exigidas pelos bombeiros. Isso é muito importante, é muito bom para nós. A gente percebe que, inclusive, a Receita Federal, recentemente, já criou o núcleo de apoio fiscal que faz esse intercâmbio com o contribuinte, que ajuda e facilita resolver os problemas do contribuinte na Receita Federal. O outro lado importante é que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais também está com o projeto de desburocratização, que é a sala do empreendedor, a Prefeitura participando também como parceira, facilitando a abertura de pequenas, microempresas e também do microempreendedor. Isso faz com que, neste momento de crise em que nós vivemos, facilita muito o desenvolvimento econômico da cidade. Para facilitar ainda mais todo o procedimento de liberação prévia, ocorrerá, via web, no site da Junta Comercial de Minas Gerais, uma espécie de desburocratização de ações de novos empreendimentos. Ele trata de um sistema de simplificação. Então, na rede simples, ele participa de documentos que podem servir tanto para o Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outros órgãos de licenciamento. Então, evita de tirar muitas cópias, muitos documentos em cartórios. Então, um documento na rede, um documento virtual vai servir para vários órgãos. A Junta Comercial já tem uma parceria com os órgãos, onde você, ao fazer a abertura, você faz primeiro a viabilidade. A Junta te responde sobre o nome empresarial, a Prefeitura sobre o endereço e o Corpo de Bombeiros vai te fazer a avaliação de risco. Então, você obtém no mesmo órgão o licenciamento provisório e depois você tem 180 dias para que você obtenha o alvará definitivo, assim como você possa cumprir com todas as normas e exigências do Corpo de Bombeiros. As fiscalizações do Corpo de Bombeiros continuarão a ocorrer rotineiramente, conferindo a adoção das medidas e, inclusive, aplicando sanções aos que descumprirem as recomendações. A gente já faz essa fiscalização ordinariamente no cotidiano. Esse projeto simplificar, vamos dizer assim, ele visa que aquelas edificações que não têm um projeto muito complicado, um tem que fazer, por exemplo, uma rede de grandes, uma rede de splinker, uma coisa muito maior, ele pode entrar no sistema, ele vai preencher um formulário onde o AVCB dele, o laudo, será emitido imediatamente. E, posteriormente, nós iremos fazer essa fiscalização, às vezes de modo aleatório, dentro da nossa demanda, porém, nós iremos fiscalizar se está correta a informação que foi passada. O sistema é autoexplicativo, ele facilita o preenchimento, porém, a pessoa pode tentar, infelizmente, a gente pode tentar burlar o sistema. Então, nós vamos entrar nessa fiscalização no segundo plano. Mas a visão, a necessidade, a finalidade é descomplicar esse primeiro momento para que o empresário consiga, principalmente os pequenos empresários, consigam iniciar o seu empreendimento. E, antes da mudança, esses procedimentos eram limitados aos empreendimentos instalados em imóveis com área total de até 200 metros quadrados.